Boa noite! Boa noite, queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos para mais uma noite de reflexão a respeito do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Uma alegria poder contar com os corações queridos que sempre nos acompanham. Boa noite, Mitico! Quanto tempo, minha querida? Quanto tempo! Boa noite, Grace! Seja bem-vinda! Nossa, Mitico, você está sumida realmente, faz muito tempo que eu não a vejo nas lives. Estávamos com saudades de você. Que alegria poder contar com você. Que bom! Deixa eu mandar alguns aviõezinhos para os nossos amigos, antes de fixar o comentário, avisar que a gente já está na live, né? E assim, as pessoas que às vezes pedem para lembrar, a gente vai lembrando. Então, é uma alegria contar com vocês, como sempre, né? Nesses bate-papos que a gente faz sobre o nosso querido Jerônimo Mendonça, no livro Escalada de Luz. E nós estamos aqui. Pronto, alguns principais que a gente pediram. Boa noite, Vitor! Seja bem-vindo! A tecnologia estava te deixando intoxicada. Mitico, sabe o que eu falo? Boa noite, Elizabeth! Seja bem-vinda! Mitico, é a verdade assim. Nós devemos usar tanto a tecnologia com o equilíbrio. E é importante que a gente também saiba momentos de sol e momentos de lua. Fazer o equilíbrio, né? Boa noite, Martielli! Seja bem-vinda! Deixa eu fixar o comentário aqui. Enquanto a Mitico estava sumida, Martielli. Você vê que coisa! Ela realmente falou que estava dando... o excesso de tecnologia estava fazendo mal para ela. E realmente tem esse lado, né? A gente tem que buscar o equilíbrio. Pronto, comentário fixado. Antes que a nossa querida Babi apareça e fale, fixe o comentário. Gostaria de dar os parabéns à Elisabeth, que está aqui conosco, pelos 500 seguidores do perfil dela. A Elisabeth, que vai iniciar a partir de amanhã, às nove e meia, um projeto chamado Pérolas do Evangelho, que ela vai estar fazendo às nove e meia da manhã. Aqueles que tiverem oportunidade de acompanhar, a Elisabeth vai estar soltando essa live toda quarta-feira pelo perfil dela. Boa noite, Carol! Boa noite, Marquinho! Ah, entendi, né? O resto do tempo... É verdade, Mitico, concordo plenamente, né? A gente fica... Pra vocês terem uma ideia como que essas questões, né? São interessantes. A gente fica uma boa parte do tempo olhando muito o celular. E, por exemplo, eu não uso óculos pra... Eu só uso óculos pra perto. Então, eu sou obrigado a usar o óculos pra ficar lendo os comentários. E eu tive que levar o Vitor no domingo, que foi fazer o vestibular aqui em São Carlos. E fazia tempo que eu não pegava a estrada. Então, aquela visão da estrada, assim, mais ampla, aquela amplitude, você perde um certo tempo pra você se acostumar. Você fica muito recluso, muito fechado, numa... Olhando mais pro celular, pro computador, realmente, quando a gente abre a amplidão, assim, da nossa vista, a gente sente essa diferença. E, realmente, viu, Mitico, você tá trabalhando com aulas híbridas, realmente não é fácil ficar o tempo todo. Mas o conselho, vem de vez em quando, vem ou na minha live. A Martielli agora tem lives também aos domingos. O Vitor também tem. Vai escolhendo uma. Boa noite, Babi. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ó, Babi, ó quem está na live. Nossa querida Mitico. Ela retornou. Boa noite, Patrícia. Então, que legal, gente. Que legal estar contando com vocês. Vamos entrar também, agora, fazer o dom da ubiquidade. Entrar pelo meu perfil para podermos acompanhar as nossas lives, os comentários, né? Que é muito bom. Pronto, estamos entrando. Carol, boa noite. Tudo bem? Nós terminamos, agora há pouco, uma palestra virtual num centro espírita aqui de... Aqui perto de Araraquara, chamado CEDIMI, Sociedade Espírita Divino Mestre de Américo-Brasilhense. Uma cidade que fica 15 quilômetros, mais ou menos, distante daqui. E nós estivemos fazendo uma palestra virtual lá sobre o tema Anjos Guardiões. E a gente vai estar fazendo, então, também a postagem no meu canal do YouTube. Mas está lá no perfil, no Facebook do centro. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Francine e Alessandra. Ô, Flavinha, você que conhece, a nossa Mitico está na live. Olha só aqui, ela deu o ar da graça, veio fazer uma visita para a gente. É, Mitico, a situação está preocupante mesmo e o prefeito determinou o prosseguimento do lockdown. E, realmente, algumas situações bem complicadas aqui, por conta do vírus P1, né? Que eles chamam da região que veio de Manaus. Então, realmente, a situação está bem preocupante. E aquilo que eu falo, eu, quando vejo notícias, me faz muito mal, realmente, né? Faz muito mal, porque, queira ou não, a gente se envolve nesse projeto, nessas energias, né? Então, eu falo, a gente tem que ter um pouco de cautela também, ver o que a gente coloca para dentro da nossa mente, né? Não que a gente vai fazer um papel, digamos, de, faz de conta que não está acontecendo nada no mundo e andar despreocupadamente, não respeitar as determinações das autoridades de saúde. Mas, também, a gente não pode deixar que o pânico, o desespero tome conta da gente. Aquilo que eu falo, a gente tem que tentar levar a situação dentro da possível, obviamente, possível normalidade. Claro que, essa normalidade que a gente tinha, eu já falei, dificilmente a gente vai conseguir, né? Ter essa questão retomada da mesma forma do que era. Mas, se fosse para ser do que era, eu costumo dizer, não teria necessidade de vir essa pandemia de que veio, não só na nossa cidade, como aí no mundo todo. Então, é para trazer reflexões profundas. Até cheguei a fazer uma conjecutura outro dia, pensando numa situação, até naquele pinga-fogo que o Chico falou, logo, se não me engano, acho que em 1969, 70, quando o homem pisou pela primeira vez na lua, ele fez um comentário, né? De uma situação de 50 anos depois. Não que a gente possa dizer que o Chico tinha feito uma previsão catastrófica do que estaríamos acontecendo hoje, né? Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Mas, se a gente analisar com detalhes, talvez o Chico não falou na totalidade, né? Mas, diria que se a humanidade não se fizesse uma transformação, e poderia vir uma guerra nuclear. Então, não estou dizendo que iria vir uma guerra nuclear ou não, não estamos aqui fazendo conjecturas nesse sentido. Mas, a gente poderia dizer que se houvesse uma guerra nuclear, praticamente metade da humanidade se extinguiria. E a outra metade iria passar por muitas dores atrozes decorrentes da radiação e tudo mais. E sabe lá como que a gente viria, né? Então, a espiritualidade superior de Deus, nosso Pai, que está no comando disso tudo, sabe exatamente o que está acontecendo com cada um de nós, o que estamos passando e qual a necessidade desse processo. Nós estamos mais ou menos, como uma postagem que eu fiz lá atrás, que era mais ou menos assim, que nós estamos como as uvas em relação ao vinho, ao suco de uva, se for o caso, as olivas em relação ao azeite. Nós estamos passando por essa transformação, que essa transformação é necessária para que a gente se transforme em algo diferente do que éramos. Então, é um momento que pede muita prece, muita oração, e é para isso que a gente faz essas lives também, para buscar o reequilíbrio, para buscar sair um pouco dessa zona cinzenta que o mundo está vivendo hoje, né? Boa noite, Rosimeire. Seja bem-vinda. E seu sobrinho neto está melhor? Façamos voto que sim. Queridos amigos, o Jerônimo nos manda um bilhete do coração para nós hoje. Nossa mensagem que ele trouxe para nós. E vejam que interessante a mensagem número 42. Não tem número, né? Como eu mostro para vocês sempre, olha o livro, ele não tem numeração de mensagens, mas é a 42ª mensagem que eu estou lendo deste livro. O Babi não é o filho dela, é o sobrinho neto dela, bem. Viu? É o sobrinho neto da Rosimeire. Então, a mensagem que ele trouxe, boa noite, Carlos, seja bem-vindo. É o bilhete do coração. Então, o que ele vai passar para nós? É como se ele tivesse o Jerônimo mandando o bilhete ao seu coração, ao coração de cada um de nós. Isso, Rosimeire, que bom. Ficamos felizes, viu? Ficamos felizes que ele está bem melhor. Ele vai dizer, então, assim, coração amigo, paz em Jesus. E olha só, paz em Jesus. Eu lembrei novamente daquela frase que Jesus, cada vez que ele entrasse no ambiente, e vale para todos nós, nós vamos ter que sair por algum motivo, vamos fazer aquilo que Jesus recomendou. Quando entrades numa casa, dizei antes, que a paz seja nesta casa. Porque se aquela paz for digna, se desculpa, se aquela casa for digna da sua paz, ela envolve todo o ambiente. Se ela não for digna, ela retorna para você. Então, coração amigo, paz em Jesus. A razão deste, deste bilhete, no caso, é convidá-lo para uma campanha que estamos empreendendo na hora moderna, ou seja, nos tempos atuais, e que tem seu interesse universal. Ela foi iniciada por um homem muito humilde, que trazia no peito um coração construído de amor. Você já adivinhou o seu nome, não é mesmo? Em obediência ao seu pedido, feito há quase 20 séculos, um parêntese, né? Que quando Jerônimo escreveu esse livro, estava no século XX. Nós já estamos no século XXI. Então, em obediência ao seu pedido, feito há quase 20 séculos, é que lhe expomos agora a natureza do nosso programa de trabalho. Olha só. É um programa de trabalho para cada um de nós. Pela noite, agradecer a Deus em prece a bênção do repouso. Agradecer a Deus em prece a bênção do repouso. Quantos de nós, quantos de nós temos a grata satisfação de ter um lar, de ter uma casa, de podermos colocar a cabeça no travesseiro, e ainda que a gente faça o nosso exame de consciência e chegue à conclusão que aquele dia não foi um dia tão legal como eu falei para vocês ontem, né? Boa noite, Maia. Seja bem-vinda. que tem dias que a gente fala assim, não, hoje eu não agi corretamente. Mas mesmo assim que você faz aquele exame de consciência, você tem o quê? Você tem o seu travesseiro, a sua casa, a sua cama, limpa, confortável. Então, agradeça em prece a bênção do repouso. Isso é fantástico. Quantos e quantos irmãos estão passando por dificuldades, com dores atrozes, que não conseguem sequer respirar. E o Jerônimo, ele fala a bênção do repouso. O próprio Nicola Fratari, que esteve aqui conosco no dia 19, fazendo aquela live especial de contos e can... Desculpa. Casos e causos de Jerônimo Mendonça, ele... Eu lembrei do nome de um restaurante de São Carlos agora. Confundi as bolas. E, na verdade, o que ele falou? Que o Jerônimo dormia, no máximo, duas horas por noite. Pelas dores, pelos problemas que ele tinha, né? Então, que bênção poder agradecer uma noite de repouso. E pela manhã, louvar ao Senhor em oração pelo dia de sol que tudo vivifica e aquece. Que tudo vivifica e aquece. Quando a gente acorda pela manhã, depois daquele exercício matinal que eu já dei a receita aí para todos nós, que nem sempre a gente faz, viu, Aloysio? Nem sempre você faz de acordar pela manhã, olhar para o espelho e falar bom dia, eu te amo, você é lindo e maravilhoso porque você é feito a imagem e semelhança de Deus. Que você olha para o espelho e fala isso para você. É uma maneira magnífica de começar o dia. Às vezes você vai se achar meio estranho, meio esquisito, meio engraçado, mas você já vai dar risada, você já começa o dia diferente. Então, depois disso, agradeça a Deus em oração pelo dia de sol que tudo vivifica e aquece. É mitico, é verdade. Esses problemas, realmente, a depressão, você está dizendo, dormir duas horas por noite. Isso é realmente preocupante porque você precisa descansar e às vezes você não consegue, mas é importante buscar o equilíbrio, sempre buscar o equilíbrio. Diminuir a taxa de sombra estudando e assimilando o Evangelho. O conhecimento é fantástico, o conhecimento nos dá aquilo que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Então, buscarmos diminuir a taxa de sombra estudando e assimilando o Evangelho. como um marco, como uma luz que vai nos guiar nos nossos caminhos. Porque a gente passa por dificuldades, todos nós, cada um com as suas, né, que a gente fala com seus perrengues, a mitico com esse problema da depressão que ela estava passando, quantos e quantos irmãos internados nos hospitais vivendo esse drama dessa aflição do vírus. Então, vamos tentar trazer luz à nossa vida, trazer direção segura, certa, como o leme do Evangelho de Jesus. E aí ele vai continuar dizendo, usar a língua apenas para abençoar, educar e cantar. Olha só, gente, usar a língua para abençoar, educar e cantar. A gente tem que começar a cantar, nem que seja para cantar no chuveiro. Canta uma canção alegre, canta, canta uma canção, não importa. Ah, mas eu não tenho jeito, a Babi já está até tentando cantar, outro dia ela cantou numa live. Então, bora lá, gente, vamos cantar. Ah, mas a minha voz é estranha. Canta, canta com coração. Não tem um ditado que fala, quem canta seus males espantos? É verdade, vamos cantar. Canta no chuveiro, tá? Pelo menos se aproveita aquela ressonância que dá, você já se acha até que você está fazendo. E quem chegou na nossa live? Boa noite, meu querido Nicola Fratari, que alegria contar aqui com você. Estávamos falando agora há pouco da gratidão de ter com você aqui conosco no dia 19, naquela live fantástica. Nicola é o nosso querido de Ituiutaba, que esteve fazendo uma live conosco, muito, muito agradável, muito dinâmica, com aquelas histórias que o Jerônimo contava, cantando com muita alegria, participando. Nicola, já te falei, a hora que você estiver disponível, volta de novo para as lives e sempre que você tiver palestra, vai passando aqui que eu vou fazendo repostagem, tá? Obrigado aí pela presença na nossa live, querido. E o Jerônimo fala então para a gente usar a língua então para abençoar, educar e cantar, tá? Vamos cantar, vamos começar a... não importa, nem que os gatos saiam miando por aí, estranhando a nossa voz, não importa, cantemos com coração. Estou dando uns conselhos aí que para mim também é muito bom. Aliás, gente, eu vou falar para vocês, tem uma mensagem que o Nicola conhece muito bem desse livro chamada Cantiga e o Jerônimo cantava maravilhosamente. Eu prometo a vocês, tá? Que quando nós chegarmos em Cantiga, eu vou cantar essa melodia, tá? No dia que nós chegarmos a live aqui, eu vou cantar Cantiga para vocês, não com a mesma performance, não com a mesma vibração vocal do Jerônimo, né? Mas vai ser comigo mesmo, serve assim mesmo. e tem um grupo musical lá de Tuiutaba que já teve algumas lives do encontro de amigos de Jerônimo Mendonça que eles cantam maravilhosamente bem essa música. O Jerônimo adorava Cantiga que foi uma poesia que ele fez e musicou e ele cantava maravilhosamente bem. Então, fica o meu convite para que vocês, no dia que nós formos falar Cantiga, talvez eu encerre o livro com Cantiga, tá? Talvez eu não, eu vou cantar, você pode ter certeza. Eu vou encerrar o livro. Quando nós encerrarmos o Escalada de Luz, eu vou até pular a Cantiga que não é a última, tá? Mas que a gente já fez algumas mensagens lá para frente, mas eu vou cantar. Prometo, promessa e a dívida está aqui. Vai estar gravado, vai estar salvo. Todos vocês testemunhas não precisa se preocupar, não. Aí eu vou fazer um trabalho vocal, né? Vamos lá. Desenferrujar as mãos com o uso do trabalho honesto. Quando ele fala para desenferrujar as mãos, não significa somente a mão física, todo o mecanismo para usarmos o trabalho. Por que que é o trabalho? O trabalho é toda ocupação útil. Não sou o sabonete, não. Eu vou cantar, eu prometo que vou cantar. Vou cantar, porque está prometido aqui, está salvo. Quantas testemunhas nós temos aí? Quinze, tirando o meu perfil. Então, vocês são testemunhas e Deus é testemunha. Pronto, não preciso, vou cantar, já está falado. Então, vamos voltando aqui para o nosso texto. Desenferrujar as mãos com o uso do trabalho honesto. Então, veja, se nós temos um recurso e nós não utilizamos, o que que acaba acontecendo? É como aquela enxada. É como aquela enxada. Tá? O instrumento está lá parado, vai enferrujar. Nós temos que colocar, pegar com a mão na massa. Pegar com a mão na massa e pegar a enxada e trabalhar. E seguir em frente. Cada um usa a enxada de acordo com o seu, com a sua capacidade, com o seu potencial. A gente está usando aqui a enxada o que? Da fala, da voz, da imagem, da cara de pau de falar essas coisas para vocês. Porque as pessoas às vezes têm vergonha de vir para as lives. Eu falo, gente, para falar em público a gente precisa de duas coisas. Ter cara de pau para vir falar e ter conhecimento. Só ter cara de pau não adianta. Começar a falar abobrinha não resolve. Tem que fazer uma live baseada na doutrina, fundamentada. Então, conhecimento é importante. agora o resto vai vindo devagarinho. E eu estou fazendo um trabalho com algumas pessoas devagarinho, eu estou com o trabalho de formiguinha. Já trouxe várias pessoas para as lives. Por exemplo, para o home office, a Babi já foi para o home office, a Flavinha já foi, a Monique também já foi para o home office, de tanto eu ficar em cima deles. Por exemplo, a Martielli veio para as lives, o Vitro veio para as lives, a Rô logo logo vem para as lives e tem uma pessoa aí que é que é que é Grace Aquino que é que é lá do Sertão Espírita que eu estou em cima dela. A menina tem um conhecimento doutrinário que vocês ficam impressionados. Ela faz postagem, ela é do antigo perfil Audiobooks CG que é de Cajazeiras. Então, ó, o que aconteceu com ela? Eu estou fazendo a cabeça dela porque o perfil dela tem bastante conteúdo e ela tem conhecimento fantástico. Então, eu falei para ela, Grace, ela está devendo uma entrevista com o Vitor do Aprendizes, faz tempo que está cobrando e eu falei para ela, até o meio do ano se vira nos 30, eu quero que você vai fazer a entrevista com o Vitor lá do Aprendizes e eu quero que você venha fazer uma live comigo. Então, está cobrado, ela já está devagarinho vai se vai se pegando o jeito. A Elisabeth está coração batendo para o... Elisabeth, tranquilidade, a preparação para a live é fundamental. Eu sempre falo, cinco, dez minutos antes entra em prece, oração, pede intuição da espiritualidade, se concentra e trabalhe. O resto, né, segue aquilo que você programou e a espiritualidade vai te fazer trabalhar. A Mitico está dizendo, garganta parada enferruja também, por isso que é isso aí. Se você tem vontade, se você tem conhecimento, venha para esses momentos, venha trazer um pouco do seu conhecimento. Tem tantas pessoas necessitando desses momentos, né? Então, desenferrujar não só as mãos, a garganta, a fala e o coração. purificar os ouvidos para não se poluir nos assuntos. Olha, gente, o que nós estamos usando hoje em dia para a gente sair na rua? A máscara, não é? Já falei uma vez aqui que a máscara abaixa o nosso nariz, fecha, que a gente puxa nossas orelhas mais para frente para a gente ouvir melhor e não deixa a gente falar tanto. Mas, além da máscara que a gente usa, não está na hora da gente começar a colocar um filtro nos nossos ouvidos para que a gente possa purificar aquilo que a gente escuta? Tem aquela passagem que eu falo, né? De sempre para vocês, aquela mensagem de Sócrates sobre os três crivos ou as três peneiras, cada um pode usar da forma que quiser. A gente não pode impedir que alguém venha falar alguma coisa para a gente, mas que a gente coloque um filtro. Não deixe que aquelas notícias ruins, desagradáveis, venham fazer mal ao teu espírito. Faça a tua parte, mas não deixe que aquilo te envolva de tal forma que te estrague o teu dia, a tua noite de sono. A tua paz de espírito não tem preço. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual e da nossa saúde física. Então, não é sair por aí ouvindo tudo que está acontecendo. Não é sair de qualquer jeito. Então, purificar os ouvidos para não se poluir nos assuntos. cuidado com o que entra pelos nossos ouvidos e com o cuidado com o que nós vamos transmitir, não só pela fala, sobretudo agora pelas redes sociais. Cuidado com as notícias. Às vezes, você passa uma notícia e você está passando de uma forma, achando que está passando uma notícia séria e aí, de repente, você fica numa situação desagradável. eu já até contei com vocês uma situação que aconteceu particularmente comigo. Recebi um anúncio de uma amiga séria que tinham recebido pelo WhatsApp, não me lembro, que estavam doando alguns cachorrinhos que a pessoa, que a mãe tinha abandonado, então ela estava desesperada, não sei o que, não sei o que lá. e eu passei essa notícia para um grupo que eu tinha lá em São Carlos e as pessoas, uma das pessoas falou, Luiz, como que eu faço tal, tal, tal. E eu, como recebi de uma pessoa séria, achei que aquilo fosse verdade, passei para um grupo porque falei, de repente, pode ser que tenha alguém em São Carlos que se interesse pelos cachorros, cachorrinhos bonitinhos e aí, na verdade, o que era? Não era verdade aquilo, era uma notícia que tinha vindo, não sei de onde. A pessoa falou, Luiz, meu desculpe, não foi verdade. a pessoa me passou, achei que fosse sério. Então, cuidado com o que a gente fala, cuidado com as notícias que nós levamos para frente também. É preferível calar, né, aquilo que Kardec fala, é preferível calar, não aceitar 99 mentiras do que aceitar uma só verdade como se fosse real. Então, cuidado, a gente tem que ter o bom senso e o discernimento naquilo que a gente fala. imprimir uma direção correta aos pés para evitar um acidente desagradável com a invigilância. Olha só, aqui ele faz duas relações, né, imprimir uma direção correta aos pés. Então, vamos supor, a nossa caminhada aqui, óbvio que ele não está falando da nossa caminhada física, claro que não, mas também serve. se você não imprimir uma direção segura para os pés, você pode cair. Só que ele fala de uma outra, né, uma direção correta nos pés, né, para evitar acidente desagradável com a invigilância. Vigiar e orar para não cair em tentação, recomendou Jesus, não é isso? Ele não recomendou para nós vigiar e orar? Não é ficar vigiando a vida do outro. Se o outro está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, é problema do outro. eu tenho que vigiar os meus pensamentos, que como eu falei inclusive na palestra de hoje que eu fiz, a 459 está tudo aí, 459 do livro dos espíritos. Interferem-os nos espíritos em nossas vidas? Sim, muito mais do que podeis imaginar, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, muito cuidado, cuidado com a nossa invigilância, cuidado com as nossas atitudes impensadas, cuidado para que a gente não venha se arrepender depois pela queda. Porque depois que a gente cair, gente, não é fácil cair é acidente dos que caminham, sim, mas cuidemos dos nossos passos, vigiemos os nossos pensamentos, vamos vigiar aquilo que está chegando até os nossos ouvidos. E Paulo de Tarso falou para nós o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo o que eu quiser? Posso, mas será que me convém? E quando a gente fala na conveniência, tem uma questão muito própria, que é a conveniência em relação, não a nossa vida física, a conveniência em nossa vida espiritual. Eu posso ganhar uma coisa materialmente aqui, mas que me compromete toda a minha jornada evolutiva, toda a minha encarnação. O que eu ganhei com isso? Ganhei o mundo e perdi a vida. Então, vamos cuidar dos nossos passos pela vigilância e pela oração. Abster-se de toda espécie de abuso. Olha só o equilíbrio sempre. A Mitico estava dizendo muito tempo no celular, realmente, e aqui, olha, toda espécie de abuso geral, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, o caminho do meio, do equilíbrio, da base. É tão difícil a gente andar no caminho do meio e a gente tende sempre a partir para os excessos, seja por excesso de trabalho, seja por excesso de ócio, seja por excesso de ficarmos do celular, seja por excessos de qualquer tipo. O excesso, ele é prejudicial, para mais ou para menos. abstenha-se de toda espécie de abuso, tá? Não vamos abusar da nossa vida. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. E olha o que ele vai dizer. Sorrir para toda circunstância difícil. Bom, você vê uma situação difícil e você vai dar risada. Você fala, você é doido, né? Como assim? Como assim? Está uma situação difícil, vou dar risada. Gente, mas vejam só, vocês já perceberam se a gente dá risada de alguma situação que você fez, a gente encara com mais tranquilidade, porque você errou, fez um negócio errado. Quantos erros nós já não cometemos? Só em lives eu falo algumas coisas, já falei frases com pleonasmos, repetitivas, já derrubei celular, já pulou do tripé, que uma menina até falou, achou que era eu que tivesse caído. Então, faz parte, só não erra quem não faz. Então, a gente dá risada da gente mesmo é uma forma muito legal da gente falar assim, eu sou humano. E eu falo que antigamente eu era mais rígido, mas com algumas situações de erros, que você não podia errar. Então, às vezes, eu tinha um texto para digitar alguma coisa e eu conferia duas, três, quatro vezes, aí eu dava para uma pessoa ou outra. Dá uma lida para mim, vê se está certo agora. aí a pessoa conferia. Ó, Luiz, eu tenho aqui uns três ou quatro erros que eu marquei. Eu achava indique, mas como tem três ou quatro? Confira três, quatro vezes, não é que aí você ia olhar tinha realmente. Então, hoje, quando surgiu uma situação desse, a pessoa fala assim, ah, você errou, aí errei, deixa eu ver onde está aqui. vamos lá, corrija e pronto. Bora, não podemos ficar perdendo tempo. Então, dar risada, sorrir, para toda ou qualquer circunstância difícil, não significa que você está fazendo, a Martínez falou, antes feito do que perfeito. É verdade. Não significa que você vai dar risada de todo e qualquer. Você está passando por uma situação difícil, dá risada que nenhum. e às vezes as pessoas sorriem por questão de estar passando nervoso e dar risada porque ficou nervosa. Também é uma forma de expressar, não que ela está dando risada. Uma pessoa cai, é uma pessoa próxima, ela cai, ela dá risada, não pelo tombo, mas é uma forma às vezes de reação dela. Então, vamos sorrir de toda e qualquer circunstância difícil, porque quando a gente sorrir fica mais leve. Adotar a caridade como norma de conduta para toda a situação, tempo e lugar. Então, vamos lá. Adotar a caridade como norma de conduta para toda a situação, tempo e lugar. Usar a caridade, a gente pode fazer de várias formas. De várias formas nós podemos fazer a caridade. Pode ser por meio de uma esmola, que é a coisa mais fácil, mais simples, que nem sempre você dá esmola de corretivo, ação aberto, às vezes você dá aquela moedinha para a pessoa que vem pedir, mas para você se livrar dele. Posso fazer isso? pega aqui. Mas você pode usar a caridade das mais diversas formas, como uma palavra amiga, como um telefonema, como alguém que está necessitando de uma palavra de conforto, de consolo. Então, é muito importante você usar das mais diversas formas a caridade. A caridade do ouvir, a caridade de saber escutar realmente quando uma pessoa está aflita. Então, de todas e qualquer forma, ele está dizendo usar a caridade como norma de conduta para toda situação, tempo e lugar. E aí depois ele vai finalizar dizendo, se após a leitura desse texto, você estiver disposto a fazer parte daqueles que o servem, comece a aplicar tudo isso dentro do próprio lar. Fraternalmente, Jerônimo. Então, ele não está mandando se aplicar na rua. Boa noite, Luiz Fernando, bom Chiquinho, seja bem-vindo. Não está mandando você aplicar que nem aquela música na rua, na chuva, na fazenda. Não é para aplicar lá fora. É para aplicar dentro do próprio lar. E se nós estamos vivenciando com os nossos entes queridos um relacionamento mais próximo, mais, assim, incisivo, é o momento da gente fazer, colocar em prática. Nada de colocar em prática lá fora, colocar em prática dentro do nosso lar. Isso é fundamental. é muito bom. Então, lembrando, a mensagem de amanhã que ele nos traz para a nossa reflexão da noite intitula-se Experimente. Três pontos. Reticências, né? Experimente. Então, vamos ver o que ele vai falar para a gente experimentar. Então, lembrando que na última live que eu vou deixar para o final, quando terminarmos o livro, não será a última mensagem, né, do livro, mas eu já falei que vou deixar cantiga como última mensagem. Eu vou, além de fazer a leitura dela, eu vou, no final, vou cantar cantiga, tentar cantar como Jerônimo cantava, vai. E lembrando também amanhã, nós temos uma live de estreia da nossa querida Elisabeth, vai estar falando pérolas do Evangelho, às nove e meia, pelo perfil dela. A Elisabeth que atingiu quinhentos seguidores no perfil, que a gente dá os parabéns uma vez mais. Amanhã, às nove horas, eu vou estar com a Priscila do Cefaque Oração e nós vamos estar falando um tema que eu já fiz a postagem chamado Tolerância. Tolerância que é uma mensagem do livro Pensamento e Vida de Emmanuel e que eu já falei. Faltou muitas mensagens, Carlos? Ixi. Ah, falta um tanto, viu? Vamos pensar aqui do livro só para vocês vejam. Essa parte aqui já foi, falta outra parte. Acho que estamos mais ou menos na metade. Eu acredito que ele vá até meados, começo de maio, tá? Pelo que eu fiz uma contagem, porque tem algumas mensagens que, como por exemplo, aqui ele vai fazer, só para vocês terem uma noção, eu pulei algumas mensagens de propósito, porque não achava que teria muito a ver com alguma questão, né? Então, por exemplo, tem uma mensagem chamada Trabalhador que ele vai falar, contar a biografia do professor José Herculano Pires. Então, às vezes, eu deixo meio sem, eu pulo algumas mensagens nesse sentido, né? Agora, por exemplo, tem uma outra que eu já acho importante falar, chama Bilhete à Dona Maria João de Deus, que é a mãe do nosso querido Chico, né? Então, acho que ainda temos uma boa quantidade de mensagens pela frente, considerando que algumas eu já fiz antecipadamente, que eu fiz quando foi na época do Natal, né? Que é a que apresse a Papai Noel e também uma outra mensagem de Natal. Essas duas eu fiz, inclusive fiz uma live com o Vilmar lá de Ituiutaba também, sobre essas duas lives. Então, eu estarei amanhã falando sobre tolerância com a Priscila às nove da noite e na sequência, Priscila falou que me libera uns dez minutos antes, nós vamos tentar fazer a live das nove às nove e cinquenta para que às dez eu esteja aqui com vocês para falar essa mensagem experimente. Muito bem, e então os recados eram esses, na quinta-feira eu vou estar com Betinho no Encontro Espírita e vai ser excepcionalmente às oito da noite, nós vamos dar dando sequência ao estudo do livro Coragem e nós vamos estar fazendo uma mensagem às oito da noite excepcionalmente na quinta porque o Betinho vai participar do Home Office Espírita logo às nove, então não queremos atrasar, vai ser uma live um pouco mais curta, o texto pequeno também, mas então na quinta-feira às oito também pelo Encontro Espírita. Certo, queridos amigos, vamos então fazer as nossas preces, as nossas vibrações para que a gente possa entrar em sintonia e que cada um possa pedir aquilo que estiver necessitando nesse momento, não é mesmo? E assim, queridos companheiros, vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar numa posição confortável, tomarmos uma inspiração profunda e vamos imaginar que estamos caminhando ao interdecer por uma praia, ouvindo o barulho das ondas do mar quebrando na areia, sentindo o aroma que vem do mar, um aroma agradável, sentindo também a doce brisa que toca os nossos rostos, os nossos pés vão tocando aquela areia macia, calma, tranquila, olhando e olhando o fundo o pôr do sol, nós percebemos um vulto caminhando em nossa direção, um vulto numa túnica branca, olhando ele e assim a gente ouve o sol ao fundo e ele caminhando em nossa direção, quando ele se aproxima de nós, o seu olhar meigo, suave, sereno, encontramos o nosso Mestre Jesus, que dirigindo até nós de braços abertos, nos abraça afetuosamente, como se retirasse de nós todas as nossas dores, as nossas preocupações, os nossos sofrimentos e como é bom sentir o abraço afetuoso de Jesus a nos envolver, a gente não quer fazer mais nada, a gente quer ficar ali aquele tempo todo, o tempo todo da nossa vida pudéssemos estar envoltos no braço do nosso Mestre, vamos levar então essa imagem no momento do nosso sono, no momento que a gente for repousar a cabeça no travesseiro e assim vamos dizer ao Mestre Senhor Jesus muito obrigado pelo dom da vida, obrigado pela existência, obrigado por tantas bênçãos que nos concedes, somos gratos Senhor, por tantos corações queridos que nos acompanham nessa jornada, abençoe a cada um deles, abençoe a cada um de nós que está aqui conosco ou que virá depois acompanhar essa live, abençoe os nossos familiares, nossos entes queridos, tira do nosso peito essa dor, essa angústia, esse sofrimento, velho Senhor, pelos nossos doentes, por aquelas pessoas que estão passando pela aprovação difícil do desencarne de entes queridos neste momento tão conturbado porque passa a humanidade, olhe pelos médicos, enfermeiros, atendentes, por todos indistintamente, olhe pela nossa cidade aqui de Araraquara que passa dificuldades terríveis, olhe também pelo nosso estado, nosso país e pela humanidade inteira, Senhor, e sabemos que das ofiélias que o Pai lhe confiou nenhuma se perderia. Cuida, Senhor, dos velhinhos abandonados, dos asilos, dos órfãos, dos presidiários e daqueles que não tenham lar a voltar. Cada um de nós também aqui neste momento traz um pedido muito particular a lhe ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E a equipe médica espiritual na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes rogamos que possam fluidificar essas águas colocando nelas o remédio linitivo e o bálsamo consolador segundo as necessidades de cada um de nós. E agradecidos pela oportunidade da reunião dessa presença de tantos corações amigos dizemos Pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade na terra nos céus e em toda parte o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores não não nos deixes entregues a tentações livra-nos de todos os males porque teu é o poder o reino e a glória para todos sempre e que assim seja senhor que assim seja abençoada de estrelas luminosas embalar os nossos mais belos sonhos e que Jesus o nosso mestre maior nos proteja e abençoe hoje e sempre um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã se Deus quiser muita paz e muita luz tchau gente até mais